E aí galera, mais uma notinha de São Paulo, capital aí, lá de Indaiatuba, tá dentro de São Paulo praticamente, né, então, a gente trouxe a moto aí rodando aí, os seus 500 quilômetros aproximadamente aí, pra gente montar um kitzinho aqui ó, o motor aqui é original, já tem comando nosso, comandante do jeito que ele encontrou no Mercado Livre, a gente vai instalar agora um kit de 205 cilindrada, e ele trouxe um TBI de 300 ó, ó, ele trouxe um TBI de 300, a moto vai ser na gasolina, pode ver que o TBI é bico verde, é um bico a gasolina, é um TBI CB300 gasolina, a moto é flex, só que esse, essa injeção aqui, esse TBI, ele funciona melhor na gasolina, tá galera, não recomendo instalar esse TBI no alto, e ele trouxe também aqui ó, ele trouxe aí uma full contra da linha Servitec aí ó, beleza? a telinha, chicote e a central, então a gente vai instalar a full contra, claro, não houve problema com falta de combustível, certo? Vai se colocar na relação aqui também menor, a gente depois vai ver, provavelmente a gente vai usar a 38, TBI de CB300, a gente vai mostrar aí todos os passos da instalação bonitinho, então a gente vai lá com o motor do quadro aqui, para a gente fazer todos os trampos ali fora, adaptar, adaptar o TBI de 300 ali, tudo bonitinho, certo? Então a gente vai desmontar esse motor aqui, e a gente vai mostrar todos os passos para vocês, todos os processos, como que é feito no fit desde aquele alto giro, desde a retífica lá, mostra lá, temos a retífica e o torno, a gente vai mostrar os processos lá, da retífica e o torno galera, e a gente vai mostrar também a instalação do TBI da 300, que tem bastante gente que tem em Google, então a gente vai tentar fazer isso em um vídeo só, tudo em um vídeo, pode ser que o vídeo vai ficar longo, mas a gente é isso aí, então assiste o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, e vamos se tornar membro para encontrar o dinamômetro mais rápido hein galera, beleza? Aí rapaziada, o motor da 160 está aberto, aqui está o cilindro, a gente vai fazer agora, a gente vai abrir aqui o cilindro e vai passar ali na retífica, vou mostrar o passo a passo para vocês aí, a gente acabou de fazer a embreagem aqui, fizemos para ele uma embreagem jateada, as molas reforçadas, diz que é madeirado, já está montado aqui no lugar, a gente vai fazer o fechamento da tampa aqui agora, agora vamos ali para o torno que eu vou mostrar para vocês ali agora, ó, vai abrir ali no torno o cilindro, depois de lá vem para cá, retificar aí o 205, certo? Esse daqui é um cilindro da XRE 190, pistão 61, vai ser aberto para 64,5, então vai ser feito aquele procedimento ali galera, ó, vai ser feito esse procedimento, certo? A gente vai chegar na medida, depois vai dar o acabamento aqui na aburridora aqui, beleza? Aí galera, ó, vamos começar a fazer a retífica aqui, ó, do cilindro, mostra aí, ó, o cilindro de XRE 190, tá, ó, ele tem 60 milímetros, é 61, na verdade, o pistão, né, é que aqui no coisa tem a folga, né, 61, olha 60, 61 ele é, ó, pode ver como é o cilindro original do XRE 190, mostra aqui a cilindrada aí, ó, é, ó, cilindro novo, ó, mostra aqui a cilindrada, 180 aí, cadê? Aqui, ó, 184 cilindrada galera, ó, XRE 190, então a gente vai abrir para 205, a gente vai colocar o pistão 190, dá 150, certo? Então, vocês aqui, ó, E aí Se eu for at this time, you would have to burn me down Olha lá, o funcionário tá lá, ó, olha lá, tá lá, conversando, e a máquina aqui, ó, trabalhando, ó, Ó, o outro, ó, tá regulando o carburador, ó, e a máquina aqui trabalhando, ó, e o Pina tá conversando com o ventilador ali, ó, Tá contando mentira pro ventilador lá, aí, rapaziada, motor da 160, ó, ó, acabamos de fazer as cavas, ó, certo, ó, Cavinhas top, ó, filé do boi, Pistão 190 standard, vai pra 205 cilindradas, certo? Ó, bota a gasolina, viu galera? Olha a taxa que tá, ó, é que ainda não tá apertado, então vai apertar aqui ainda, ó, pode ver que tá, ó, o seguinte, tá até aberto aqui ainda, ó, É, tem que colocar no ponto, é, tem que apertar ainda, vai subir um pouquinho mais, Ó, olha o sangue que tá, vai ficar mais ou menos um 08 pra baixo aí, tá, galera? É, pistão côncavo normal, que vai ser gasolina no motor, tá aqui o cabeçote, Cabeçote, não tem nada demais, adaptamos o coletor aqui já, ó, Coletor de estrada pra usar o TBI de CB300, tá aqui o TBI, ó, TBIzão de CB300 aqui, ó, certo? E aí, quem acabou de passar a cola aqui? Ah, galera, lembrando que a 160 aqui, ó, a junta é um pouco diferente, tá, galera? Da 150, tem um canal de lubrificação, mostra aí, ó. Ó, a gente passou uma cola de leve, tem que limpar, não pode passar cola, Tem que deixar bem, sem nada de cola aqui, galera, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, tem que deixar sem cola aqui, certo? Então é isso aí, galera, ó, agora a gente vai fechar aqui, Fizemos umas cavonas aqui, pra não ter problema de pegar o comando, Senta já o motor no quadro, já demos uma voltinha nela, ó, Esquipamento, então, KS, TBIzera, ó, Ó, que filé, E instalação da Full Control, já instalou, já? Já. Hã? Já. Cadê? Isso aqui. Ah, tá aqui, ó. E cadê o... Cadê o bagulho? Tá aqui, ó. Filé do boi. E já era, galera, então, a gente vai... Vai instalar até o sensor de velocidade, hein? Tem sensor de velocidade, dá pra instalar? Ah, tá mostrando aqui, ó. Aí, ó, vai dar até... Aí, porque, tipo assim, a 160, cê sabe que marca errado aqui, depois... É, depois dá pra ver pro bagulho, né? Vai ser ver pelo painel. Aí, ó, então, é isso aí. Aí, rapaziada, motor totalizado, ó. E aí, 3M por gasolina, a Full Control já instalada, ó. Vou citar pra galera, aí. Ô, porra... Relação 38-15. Caeção, ó. Caeção, aí, ó. Cotinha lá de São Paulo, galera. Vou mostrar pra vocês o motor. Ó. Aqui, ó, pegou, ó, viu? Aqui, né, assim, ó, um corzinho. Aqui, ó, a... A... A moto é gasolina, né, galera? Então, não precisa ficar colocando muito... Colocando muito combustível ali. Vou dar um rolêzinho agora, vou mostrar pra vocês aqui. E aí, ó, Mark. E aí, ó, Mark. Aí, ó, o ô, o ô, o ô, o ô, o ô, o ô, o ô. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu acho que tem um lugar mais frio. Aí, ó, o ô, 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 o ô. bom chegou o raf então aqui é 160 com controle não deu pra gravar muitos detalhes aí porque senão vai ficar um vídeo muito comprido e vídeo muito comprido ninguém assiste então é isso aí quem tiver moto de fora vai trazer aí ó vou trazer que a gente faz o trampinho aqui filézinha viu galera ó escape lá uma motinha pra ser boa tem que ter tudo ó tem que ter um escape bom tem que ter um comando bom tem que ter uma alimentação boa que no caso da tbi da full controle ea relação aqui não é relação muito alongada tirando a 44 e 38 permaneceu um peão 15 original ó o cara andar aí não é uma moto de corrida é uma moto para andar dia a dia não precisa mais que isso beleza deixa o like se inscreve no canal e vão virar mesmo para comprar o dinamã muito rápido está lá só está lá assim não não eu